O programa Quinho Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Quarta-feira, 4 de março de 2020, hoje é o dia de São Cacimiro. Boa noite a todos, queremos agradecer, primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores e amigos. Vamos continuar, porque nesse mês de março, no dia 2, foi o dia do turismo. Dia 8 será o dia da mulher, dia 10, dia do sogro e também dia do telefone. No dia 12, dia do bibliotecário. No dia 14, dia da poesia e também dia dos animais. Dia 15, dia da escola, olha aí também, dia do circo. Dia 15, dia de São Longuinho. Eita, quem é que já não perdeu alguma coisa e fala assim, se eu encontrar, eu dou três pulinhos e agradeço a São Longuinho. Pois é, dia 15 é o dia de São Longuinho e o dia internacional do circo. No dia 19, dia de São José, dia do carpinteiro, dia do marceneiro. Dia 20 é o dia da felicidade. Dia 27, dia do circo. E dia 31, dia da saúde e nutrição. Gente, no mês de março, tem mais dias, viu? Eram tantos dias hoje olhando, procurando, pesquisando, que eu ia passar a noite toda com vocês aqui. O mês de São José, esposo de Maria, um bom pai e protetor da família. Não é isso aí? Por falar em São José, eu quero agradecer aqui, ó, que eu ganhei hoje, olha. Olha que arte linda que eu ganhei da Sagrada Família. Hoje, lá vem ele ali, o produtor, o editor, para mostrar mais de pertinho para vocês aqui, ó. Adorei o presente da Igreja da Sagrada Família, lá do Cabo Gá. Muito obrigado a todos vocês. Nós que fizemos essa festa linda no mês de janeiro. Não é isso? Vai para cá, para ficar mais bonito. Obrigado, viu, Rejane? Obrigado, Rejane. Obrigado, Preguinho. Obrigado, Padre. Todos que fazem a paróquia de São Caetano, a Cristo Rei e também a Sagrada Família, que me deram esse presente hoje, que eu vou guardar com o maior carinho, tá? Tenho orgulho de ser católico. Muito obrigado a todos vocês que fazem a nossa igreja. E é um prazer sempre cantar, certo? Para a Sagrada Família e para a Igreja Católica, Matriz de São Caetano e Cristo Rei. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Muito obrigado. Esse mês, que é o mês de José, eu ganhar um presente maravilhoso como esse. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Gente, ó, por falar em São José, no dia 19, dia 19 vai ser uma quinta-feira, de amanhã às 15, tá? Às 18 horas haverá o encontro Caminhos do Coração, lá em casa, hein? No Cantinho do Zé Pretinho, todo mundo conhece, né? O Cantinho do Zé Pretinho. Irei receber poetas, artistas, artistas, educadores, artesãos do alto do Moura e também de São Caetano, artistas de vários segmentos, cantores, músicos, locutores, sanfoneiros e muito mais. Faremos uma grande festa lá em frente ao Cantinho do Zé Pretinho, com direito a fogueira e tudo mais, viu? E ainda uma sopa deliciosa. Imagina só, poesia, forró, uma sopa bem gostosa e aquela fogueirinha de São José que papai fazia todos os anos em agradecimento pelas chuvas, né? A lavoura para o nosso sertanejo. Na porta da minha casa, com direito a fogueirinha de São José, do jeito que meu pai Zé Pretinho fazia. São José, o santo da colheta para nós católicos. Então, boa noite a todos vocês, tá certo? Hoje eu vou conversar com o meu amigo, um amigo de fé, irmão camarada, né? Um amigo, amigo assim, é um amigo daquele rochedo que me apresentou à Missa do Vaqueiro e me fez me tornar mais ainda fã de Luiz Gonzaga. É com muito prazer que eu recebo aqui no meu programa, Osanildo Cordeiro. Boa noite, Osanildo. Boa noite, Quinho. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Tá tudo bem? Tudo em paz. Graças a Deus, coisa boa. Osanildo, a primeira pergunta que eu queria saber, eu já sei um monte de coisa tua, mas o que eu queria saber, assim, pra gente ficar registrado nesse programa especial, logo no mês de março, é da sua família, teu pai, tua mãe, quantos filhos seu pai teve, onde você nasceu, que é importante as pessoas saberem isso aí. Muito bom, Quinho, olha aqui, eu sou natural de Lagedo, do Cinto Bonito, nós somos oito irmãos, que meu pai e minha mãe já faleceram e um irmão. Certo. Hoje nós somos sete irmãos, seis moram aqui em Pernambuco e o meu irmão mais velho mora nos Estados Unidos. Certo. Aí, aqui em São Caetano só tem você da sua família? Só tenho eu aqui, uma irmã em Caruaru e quatro lá em Belo Jardim. Beleza. Tem um que é o proprietário do Hotel Asa Branca, né? O Hotel Asa Branca. De vez em quando eu passo por lá com o pessoal do Cico, a gente... Uma das maiores referências de hotel do interior de Pernambuco. E eu sei disso, por isso que eu toquei no assunto. Recebe todos os artistas. É verdade. Inclusive, quem esteve lá esse dia, a Seu Valencia, o Cezé de Camargo e o Luciano, é o Barco Marcos. Isso. Sempre se hospeda lá e deu início ao Hotel Asa Branca, foi com o Luiz Gonzaga. Com o Luiz Gonzaga. Então, um abraço para todos vocês do Hotel Asa Branca, né? Lá em Belo Jardim. Eu tenho uma blogueira lá que me acompanha, que é Gori Vieira, como daqui a pouquinho ela vai entrar no programa. E eu quero agradecer, porque todas as vezes que eu estive aí, tá? E em Belo Jardim, o Hotel Asa Branca foi patrocinador, não só dos artistas, como de circo. Muito obrigado ao irmão de Ozanildo e a toda a família. Não só de Lagedo, como também o pessoal de São Bento do Una, lá do Ibra, do Alto Bonito, enfim, aqui de São Caetano e de Belo Jardim. Tá certo? Uma família numerosa, né? Mas uma família de vencedores. Qual o nome do seu pai, sua mãe? O nome do meu pai era Antenor Cordeiro Silva e Alaíde Joventina Silva. Isso, muito bem. Um casal maravilhoso, que soube educar os filhos, deu estudo para todos, né? E nós tivemos muito orgulho deles. Que coisa boa. Ozanildo, com quantos anos você veio para cá, Maura e São Caetano? Por que você veio para São Caetano? Como foi assim? O ponto é pé e... Isso é uma história longa. Eu fui muito novo para Belo Jardim. Certo. Eu fui estudar na Escola Agroteca Federal de Belo Jardim, onde eu passei alguns anos, né? E em 1983, houve uma troca de comando da Escola Agroteca, que era doutor Jário, de Brasília, ele era de Brasília. Certo. Foi colocado na época do governo, João Figueiredo. E então, nessa época aqui, houve uma transferência de comando. E então veio um rapaz muito jovem, lá da cidade de Nova Olinda, no Ceará. Ele era a família de Miguel Arraes, chamado doutor Rogério de Alencar. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver Luiz Gonzaga de perto. Foi quando ele veio para a posse desse rapaz, doutor Rogério, e na Escola Agroteca Federal de Belo Jardim. Foi um grande evento. Teve muitas autoridades. E Luiz Gonzaga foi convidado, porque esse rapaz, o pai dele era muito conhecido de Luiz Gonzaga. Eu acho que até com o padre. E ele veio. E foi uma festa. E eu escolhi aquela frente que ficava ali na frente do palco. Eu ficava para ver Luiz Gonzaga de perto. E ele chegou por volta de umas sete e meia da noite. E quando ele chegou, ele fez questão de cumprimentar todos aqueles alunos que estavam ali na frente. E professores. Então, foi uma festa muito bonita. Ele fez um show, cantou um monte de música. Foi bem aplaudido. Foi emocionante. Viu? Então, foi a minha primeira vez que eu vi Luiz Gonzaga. E foi a sua chegada em Belo Jardim, né? Em Belo Jardim. Então, você foi o primeiro a estudar lá, né? Foi na Escola Agroteca. Certo. E depois eu fiquei trabalhando em Belo Jardim. Daí, em 1988, dia 28 de maio, eu comprei uma churrascaria aqui em São Caetano. O saudoso Milton Brito. Milton Brito. Uma família de Milton. Um abraço. Então, fiquei aqui uma temporada, aqui em São Caetano. Depois eu voltei para Belo Jardim, onde nós demos um andamento no projeto lá do Hotel Asa Branca. E depois voltei de novo para cá, que eu tive outros comércios em Lagedo e tal. E foi assim a minha vinda para São Caetano. Muito bem. Que coisa boa. Estamos conversando com esse empresário maravilhoso, com o meu amigo, Ozanildo Cordeiro. A gente vai agora ao nosso intervalo comercial, tá? Do programa aqui em Ramalho. E voltamos daqui a pouquinho com mais Ozanildo para vocês, tá bom? Não saiam daí. Fiquem ligadinhos com a gente. Compartilhem, curtam e comentem o programa aqui em Ramalho pela Ativa Web TV. A Odonto Clínica agora é Almeida e Ramos Odontologia. Trazendo o melhor para você e sua família. Contamos com equipe de profissionais capacitados e que respeitam seus pacientes e suas individualidades. Cuidamos de sua saúde bucal com qualidade, eficácia e carisma. Nosso desejo é te fazer sorrir sem medo. Buscando sempre novos conhecimentos do que há de mais atual no mercado da odontologia. Confiança. Segurança. E conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Com uma variedade de procedimentos como restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal, coroas e muito mais. Atendemos toda a família desde crianças a idosos. Estamos de portas abertas para receber você e sua família. Marque sua consulta e venha nos conhecer. Em São Caetano, na Praça Josué Gomes, vizinho ao Banco do Brasil. E em Caruaru, no bairro das Rendeiras. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Venha para cá! Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui na regração da loja Mayara Baby. 20 anos de loja, graças a Deus. É muito prazer que nós modificamos aqui nossas instalações para o melhor conforto dos nossos clientes. Convido a todos vocês para vir nos prestigiar, vir conferir nossas promoções. E graças a Deus, eu tenho muita variedade. Não só tem Mayara, como tem multimarcas aqui em São Caetano, certo? E estou com um preço bom. Muitas promoções, muitos produtos de qualidade. E é uma honra receber todos os seus clientes aqui no meu saldo de cimento da Mayara Baby. Venha! Venha aqui! Venha conferir nossos preços e nossas qualidades aqui na Mayara Baby. Muitas promoções, muitos produtos de qualidade. Comedoria Dona Neidinha, o mais novo ponto da cidade, ao lado do Bradesco. Lá você encontra qualidade e um bom atendimento. Vá saborear lasanhas, sanduíches de forno, todos os sabores de coxinhas, café, tapioca, doces, bolos, tortas, sucos, refrigerantes, cervejas e whiskeys. Comedoria Dona Neidinha, desde 1985, servindo os melhores lanches. Aqui no centro, Praça Luiz Coimbra, ao lado do Bradesco. Organização Neidinha Silva. Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular. Colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria. Cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvan Marquim. Estamos de volta com o programa aqui em Ramalho, pela Ativa Web TV. É um prazer enorme estar aqui conversando com o meu amigo Osanildo Cordeiro. E já mandando um abraço para os internautas, familiares e amigos que marcam presença no meu programa. Ângela Fortunato, um beijo para você. Eu também tenho muito orgulho de fazer parte da sua família. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um beijo para a tia Marina, para a Patrícia, para a Zezé. Enfim, todos vocês. Nivan e o Tavares, Osanildo, esse é o cara. Obrigado, Nivan, obrigado. Valeu, meu querido. Um abraço para tu, hein. Lula Caetano, da Mara Baby. Fátima, um beijo para todos vocês. Muito obrigado pelo apoio. Um abraço, o grande rubro dele. Tá falando que é das antigas aí, ó. É, só uma amiga muito quente. Neve Silva, Tassiano Viana, meu primo. Um abraço para vocês. Muita gente marcando presença. Nilza Maria. Nilza, um beijo para você. Você que é 10, é mil. Você e sua família. Oi, meu amor, que honra maio. Cheguei. E aí, Neves, um abraço para tu. Eu também te amo muito, hein. Dá um abraço no Jefferson, teu esposo. Grande Osanildo, das antigas, meu amigo. Lula Caetano, um abraço para tu. Um abraço, Lula. Cid Cleia de Caruaru, boa noite. Mais uma vez aqui, prestigiando o programa do meu amigo Kim Ramalho. Obrigado, Cid Cleia. E todos que fazem Caruaru e o alto da saudade, hein. Sucesso. Saudades do meu amigo Kim Ramalho. Obrigado, eu também estou com saudade de você. Gente, ó, compartilhem o programa, tá. Curtam, comentem. Se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estamos aqui com Osanildo. Mas antes da gente começar, de continuar com a entrevista, eu gostaria de passar a programação aqui da, programação da Ativa Web TV. Na segunda, programa Rotina Esportiva. Beleza? Programa Rotina Esportiva. Na terça, programa Papo de Boleiro. Na quarta, programa Quinho Ramalho. Na quinta, tem o programa Erivaldo Entrevista, meu amigo de Tacaimbó. E depois o programa Quinho Ramalho com o musical. Na sexta, programa Evidência com Paula Santana. E temos um recadinho aí pra vocês que acompanham a Ativa Web TV. Eita, a gota serena tá pegando fogo, dando uma passadinha aqui pra você não esquecer. A Ativa Web TV tá no ar de segunda a sexta-feira, trazendo as melhores comunicação, informação, tudo. Tudo, tudo tá nesse canal. Ativa Web TV. Aqui em São Caetano, tu tá aí perdendo é dinheiro, por que tu não anuncia? Anuncia aqui também o seu produto. Gota serena. Tá pegando fogo? Eita, gota serena. Nossa, ela tá contigo. E aí, programa Quinho Ramalho de volta. Gente, amanhã, amanhã, aqui no programa Quinho Ramalho, vai ter a banda Sociedade dos Amigos, tá? Com pop rock nacional. Eu quero a presença de todos vocês. Amanhã, você que gosta de rock nacional, fiquem ligados e compartilhem, divulguem, porque amanhã, né, olha aí, Sociedade dos Anjos. Beleza? Eu falei Sociedade dos Amigos, desculpa aí. É Sociedade dos Anjos. Meu amigo Fabrício e os músicos aqui, amanhã, às 20h30, tá bom? Pop rock nacional. Eu estou ansioso, porque eu já trouxe forró, já trouxe MC, DJ, já trouxe Seresta, MPB, mas vai ser a primeira vez que o programa Quinho Ramalho vai trazer o pop rock nacional. Estou ansioso amanhã, com essa garotada aí, fazendo aquele som maravilhoso pra vocês. Amanhã, Sociedade dos Anjos, 8h30 da noite, aqui no programa Quinho Ramalho, pela Ativa Web TV. Beleza? É isso aí. Ó, Zanildo, então quer dizer que você se formou em Belo Jardim, né? Na escola técnica. Eu estudei dois anos. Dois anos, né? Eu tenho um grande amigo lá, que foi prefeito de Angelim, Samuel Salgado, que também foi diretor. Conheci ele demais. Um abraço pra Samuel, certo? Que foi prefeito de Angelim, ficou viúva agora, recentemente, Dona Ione, que foi minha professora. Todos a família de Dona Ione, um beijo carinhoso. Samuel, muita luz pra você, tá? Você é sempre lembrado pela família Fortunato. Muito obrigado mesmo, de coração, né? E, depois que você saiu daqui de São Caetano, você falou que foi colocar a churrascaria também em Belo Jardim. Não, eu fui. E Lagedo, você também teve? Eu fui trabalhar com o meu cunhado, Certo. Lá onde foi fundado hoje o hotel Azabranca. Certo. Eu passei lá quatro anos com eles, em seguida eu fui pra Fênis, em Lagedo, passei aqui. Conheço também. E depois, veio a construção da Zebu, e, e ficamos aqui até, até hoje, né? É verdade, e o interessante que, essa, essa churrascaria, as churrascarias, em si, deixa um nome pra gente. porque você começou aqui com a Hollywood, não foi? Foi. Aí um dos seus gações, né, o Ivan, tem hoje lá em Pesqueira. Em Lagedo. Em Lagedo, né? Em Lagedo e Ivan tem em Pesqueira. Em Pesqueira. Em Zé Luiz. Zé Luiz, é. E tem muitos espalhados pela rede. Espalhados, né, que foram gações, né, trabalhando com você. Luciano. Luciano da churrascaria. Uma grande, grande... E tem muitos espalhados pela rede, né? Com certeza. Boa Zanildo, queria pedir licença a você e mandar um abraço pra família de Zé Godói, né? Lá no Alto São Francisco, né? Que agora no Carnaval, no último dia do Carnaval, teve um acidente com o Eduardo Alston, né? E também com o Júnior, filho da Dona Socorro. Nosso amigo. Júnior, nós... Júnior e... E Eduardo. E Eduardo, e Zé Godói, gente boa demais. Com certeza. Nós estamos tudo ali criados juntos. Todo mundo. Nós torcemos muito pela recuperação deles. Rapaz, olha, eu fui ontem pra visitar eles, parecia que era um time de futebol. Na hora da visita, teve que a gente revezar, porque era muita gente pra ver, não só Júnior, como também pra ver Eduardo. Então, eu quero agradecer a Neguinho que me emprestou o carro dele, né? Luciano da churrascaria. E nós fomos ontem uma comitiva pra visitar eles lá no regional. Muito obrigado. Eu entrei em contato ontem com o Maiquinho, Maiquinho Almeida, que eu tô mandando um abraço pra ele. Grande cantor. Grande cantor. e ele tá dando uma força pra Júnior. E ele me falou que Júnior já passou por algumas cirurgias. Verdade. E tá bem, graças a Deus. É verdade. Júnior fez uma cirurgia essa semana, tá? Amanhã vai fazer outra, se Deus quiser. E Eduardo também fez uma e depois vai fazer outra. mas, graças a Deus, eu conversei com os dois, certo? Conversei também com a mãe do Júnior. Conversei com as esposas de ambos, tá certo? E eles estão se recuperando, viu gente? É difícil, a gente sabe que é difícil, né? Quando acontece isso aí. Mas temos que levantar as mãos pra o céu e agradecer que os dois estão entre nós, tá bom? Bens materiais, depois a gente consegue. O importante é a vida. E isso aí, Papai do Céu, deu novamente pra eles, tá certo? Tá bom? Então, um beijo carinhoso pra essas duas famílias maravilhosas, tá bom? Lá em Lagedo, no Alto, no Ibra, enfim, que um ramalho, tenho o maior carinho por todos vocês. E eu quero agradecer também de coração aos meus amigos lá do regional, aos quais eu liguei, que a gente sempre liga, né? Quando tem alguém hospitado, a gente sempre liga pros amigos. Eu liguei pra Nilson, eu liguei pra Cláudio do Raio X, liguei pra Da Paz, liguei pra Glaucio, e quero agradecer ao meu primo Glaucio, Machado, porque mesmo ele estando de férias, ele foi lá e deu a maior assistência. Então é muito importante nessas horas a gente ter o apoio da família e dos amigos, tá bom? Então muito obrigado. Quem puder colaborar e ajudar, não só com eles, mas com outras pessoas que estão não só nos corredores, como nos quartos lá, que dê essa ajuda, porque é tão difícil quando a gente tá doente, é tão bom quando a gente encontra alguém pra nos apoiar. E eu fiquei encantado ontem, né? A gente sabe que hospital é meio, né? A gente fica meio assim com hospital. Mas o tratamento das enfermeiras e também o quarto que eles estão. Eu fiquei, parabéns aí, viu? Regional, o pessoal fala tanto, mas eu fiquei, graças a Deus, eu fiquei impressionado com aquela impressão boa do hospital. Estão sendo muito bem tratados, tá bom? Então abraço para os familiares e muita luz para os médicos, enfermeiros, porteiros, todos vocês que trabalham não só no Regional, como em outros hospitais, também aqui em São Caetano. Você não sabe o que é um profissional da saúde ficar 24 horas trabalhando ali, vendo chegar em inúmeros casos, né? Às vezes até eles perderem um pouco a paciência, mas tenham paciência vocês, né? Porque tudo dá certo, tá bom? Salve os médicos, salve os enfermeiros e todos que trabalham nos hospitais para que nos recebam bem, tá bom, gente? Beleza? É isso aí. Então, eu estive já em Pesqueira, com o pessoal da Hollywood, já estive em Lagenda, na Fênix, já tem vários lugares e eu sei do carinho enorme que toda essa galera tem com você. e sei também, sei e sou testemunho do cara bom que você é, porque você foi a primeira pessoa, tá? Até me emociono, a me levar para a Missa do Vaqueiro, que eu tinha a maior vontade, eu era louco para ir para a Missa do Vaqueiro e eu não tinha, eu não tinha condições de ir, certo? E o Zanildo já tinha anos de Missa do Vaqueiro, eu comecei em 2004, mas ele já tinha vários anos. Eu completo 33 anos na Missa do Vaqueiro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Esse ano é 50 anos e você vai ser meu convidado desde já. Se Deus quiser. Nós irmos juntos para a Missa do Vaqueiro. Se Deus quiser, já está aceito. Eu espero que você... Não marque show nenhum. Esse ano é 50 anos, vai ser especial, viu, Kim? Se Deus quiser. Eu estive agora em dezembro em Exu, passamos lá no Parque João Câncio e o governo prometeu que vai fazer alguma reforma. Certo. Inclusive, estava lá medindo, marcando alguma coisa para recapiar o asfalto e nós esperamos que vai ter uma grande mudança lá. Se Deus quiser. Gente, continuando a história da Missa do Vaqueiro, em 2004, ele realizou o sonho de me levar para a Missa do Vaqueiro. E não só foi eu, foram três safoneiros, ou mais, porque a gente saía daqui com três safoneiros, pegava em Belo Jardim e mais outro safoneiro e a gente seguia a viagem. E fora os trianguistas, a bombeiro, vocês não sabem, não imaginam, a gente ia com um caminhão da JW, iam três carros pequenos, enfim, ia uma comitiva para a Missa do Vaqueiro. E esse rapaz aqui, junto com outros amigos dele também, com o Vandinho, não era? Seu primo, não era? Armando, Manuel Luiz, não era? Heleno, saudoso Heleno, nosso amigo Heleno, saudoso Lucas, Lucas foi 15 anos comigo, é verdade, ele se emocionava, porque ele também tinha o desejo de ir, mas nunca tinha ido, não tinha condições, e não é tanto a condição, é porque ele não tinha noção onde era, como era, e eu brincava com ele quando a gente chegava lá, e dizia, Lucas, você sabe ir embora, e dizia, não, se você me deixar aqui, eu não sei ir para cá, a gente ria com ele, Deus até era uma ótima pessoa, é, com certeza. Então, Zanil, estou fazendo aqui em público um agradecimento que eu já fiz muitas vezes a você, mas eu quero fazer esse agradecimento em público, muito obrigado por todas as vezes, que você me levou à Missa do Vaqueiro, você patrocinava, e eu sempre dizia isso, colocava nas capas do meu CD, patrocínio da Churrascaria Zebu, porque esse cara aqui me levava para a Missa do Vaqueiro, eu não gastava um tostão, tá certo? E quando terminava a festa, ele, de uma maneira ou de outra, muito ou pouco, dava um agrado a sanfoneiro, a zabumbeira, a trianguista, todo mundo, ninguém saía de lá sem ter um agrado dessa figura. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a Manuel Luiz, tá? Armando, a Nadir, a Nadir, nossa amiga Nadir, daqui a pouco a gente fala dela, que ela tem que puxar as orelhas dela. Nadir foi mais para frente. Foi. Armando Ferreira, em Porto Seguro, na Bahia. É verdade. Um abraço, Armando. Ele está ligado com a gente hoje, é uma figura extraordinária, é meu irmão, nosso grande amigo. Fez faculdade comigo lá em Belo Jardim. O que ele esteve agora aqui esses dias, é gente boa demais, e ele se emociona também na missa do vaqueiro. Um abraço, viu Armando, não esqueça a época da faculdade lá em Belo Jardim, um abraço para você, para a tua família aí, e toda a família de Riverline aí, todo mundo que marca presença, tá bom? Gente, a gente vai agora ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, com essa entrevista maravilhosa, conhecendo um pouco, de Osanil do Cordeiro, tá bom? Não saiam daí, viu? Antigo posto Humberto Cavalcante, onde você encontra, credibilidade, confiança e respeito, BR-232, quilômetro 149, 70 anos de bons serviços, administração, Rogério Cavalcante e família, fone 3736-1900, 07, Panificadora Bom Jesus, pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns, lanches diversos, na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao cair da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí, aceitamos encomendas de bolos e salgados, desde 1972, agora com novo ambiente, 42 anos de bons serviços, Instagram, Panificadora Bom Jesus SC, WhatsApp, 999-69-6614, Rua José Pedro de Pontos 28, no coração da cidade, Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade, onde você encontra frutas e verduras, cereais, padaria, frigorífico, enlatados, material de limpeza, cosmético e perfumaria, Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família, Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco, servindo mais de 20 opções de carnes, onde você almoça com apenas 10 reais, e também dispõe os de delivery, Praça Estácio Coimbra, 123, no Centro São Caetano, Mandacaru Restaurante, venha saborear a rabada do Ari, Farmácia Bom Jesus, completo sortimento em remédios genéricos e éticos, há mais de 30 anos, cuidando de sua saúde, aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis, aceitamos todos os cartões, organização Marta Lira e filhas, fone 37, 36, 12 e 26, Programação da Ativa Web TV, sua produtora digital, na segunda-feira às 20 horas, programa Rotina Esportiva, com os apresentadores, Erickson, Michael e Ícaro, na terça-feira a partir das 20 horas, programa Papo de Moleiro, com Dário Moraes e Arrino Loutor, na quarta-feira às 20 horas, programa Kim Ramalho, na quinta-feira, temos o programa, às 19 horas, programa Erivaldo Entrevistas, e às 20 e 30, programa Kim Ramalho, e na sexta-feira, às 20 horas, programa Evidência com Paula Santana, aí é a programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Estamos de volta com o programa Kim Ramalho, aqui pela Ativa Web TV, eu quero agradecer de coração a Leonardo Batista, boa noite Leonardo, Sueli Teltoni, um abraço para você, Ângela, Kim Ramalho, que emocionante essa história, obrigado Ângela, um cheiro para tu, José Fortunato, meu irmão, Deda Maletinha, que está lá em Naldinho, churrascaria, parou para jantar e dormir, Deda, um carinho para tu, nós estamos juntos e misturados sempre, Ângela Fortunato, Magali, minha prima que está aí de São Paulo, que chegou, Maria, Damião, é Dilsa, Rita, todo mundo, Roberto Alves, boa noite, Kinho, parabéns pelo programa, verdade, Glaucio é de fato nosso vereador, eita, é isso aí, meu querido, um abraço para você, Roberto, Rosa Nildo, você merece, parabéns por ter inserido em São Caetano, todo esse trabalho que você fez e faz, Lula Caetano, da Mayara, é muito bom ter esse carinho da rapaziada, todo mundo marcando presença, não é isso aí, gente, eu quero mandar o meu carinho também ao pessoal, lá de Santos, em São Paulo, de Guarujá, de São Vicente, pessoal também do Rio de Janeiro, todas as famílias, que foram atingidas, eu tenho muitos amigos lá, Luciléia Santos, trabalhou comigo no Marcos Frota, familiares e amigos, que moram nesses lugares aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, muita chuva, então eu quero desejar muita sorte para vocês, que Deus abençoe todos vocês, quem puder ajudar, por favor, que ajudem a família, os amigos, porque é muito difícil, você ter suas coisas, batalhar tanto, e você perder tudo, às vezes, e até, às vezes, perde seu pai, sua mãe, uma criança que é soterrada, dois bombeiros foram soterrados, pessoas que estavam ali, para salvar suas vidas, então vamos pedir a Deus, que protejam essas pessoas, não só no São Paulo, Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, onde estiver chovendo, a gente sabe que quando a chuva vem, a chuva ajuda muito, mas também tem lugares de alto risco, e a gente não quer que isso aí aconteça, então fica todo o meu carinho a essas famílias, nossos sentimentos, quem perdeu seus familiares e amigos, com essas chuvas, no Guarujá, em Santos, na Baixada Santista, enfim, o meu amigo do Guarujá, que sempre marca presença aqui no programa, que sempre manda beijos para sua mãe, lá no Alto da Saudade, e um abraço para todos que moram aí no Guarujá, que sempre marcam audiência no meu programa, que Deus abençoe todos vocês aí, e que essa chuva diminua, para que o pessoal no Rio de Janeiro, possa se reerguer, e em São Paulo também, tá certo? Gente, lembrando que amanhã, aqui no meu programa, tem a banda Sociedade dos Anjos, tá bom? Pop Rock Nacional, olha aí, Sociedade dos Anjos, aqui amanhã, 8h30 da noite, Fabrício e toda essa galera massa, beleza? E, para a semana vai estar comigo aqui, ele, Pedrinho do Acordeon, você que gosta de forró, fiquem ligados, porque para a semana, vai ter aqui, Pedrinho do Acordeon, e no dia 19, que é na outra quinta, o programa aqui, o Ramalho vai ser transmitido, do cantinho, do Zé Pretinho, tá bom gente? Vou fazer algumas lives, diretamente de lá, junto com meus amigos, amigos da natureza, Mabel, Regina, Chivo, Rosa, Maurismar, enfim, vai ter uma turma linda, artistas, artesãos, cantores, músicos, vai ser uma forrosada, vai começar de 6 horas da tarde, no dia de São José, tá bom gente? lá de frente do cantinho sertanejo, com palco, com música, você que mora aí no Alto do Xerém, no Alto da Saudade, Alto da Banana, prepare, porque vai ter forró, no dia 19, dia de São José, no cantinho do Zé Pretinho, quero agradecer também, a presença de Mosa Vieira, que vai estar lá, Erlon Cavalcante, Sebastião Silva Sanfoneiro, Amor com Café, vai ser aquela festa, Naldinho do Forró, vai ser aquela festa, eu tenho certeza que tu vai pra lá, porque vai ser uma festa linda, muito forró, muita alegria, e vai ter uma sopa deliciosa pra todo mundo, viu? É isso aí, vamos embora, pra essa festa linda e maravilhosa, beleza? Gente ó, essa semana agora, sábado e domingo passado, eu fiz uma viagem, a São João do Tigre, na Paraíba, tá certo? e tem um vídeo aí, a gente saindo daqui, tem um vídeo depois a gente chegando, produção, coloca aí por favor, Maicon. De Caruaru para São João do Tigre, Fazenda Felizberto, nosso amigo e companheiro, Maurício Marro, está eu aqui, Kio Ramalho, Ilijane e Regina Lúcia, lá atrás temos mais três amigas, a Rosa, a Mabel e Linete, ou seja, estamos fazendo uma aventura de puro amor, escutando Raul Seixas e sorrindo à toa. Vida a vida, compra a mão, e deu-lhe a mão. Aí Pernambuco e Paraíba, então chega! Eu sou a luz que te apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o meu tomado, e o navarro... Fazenda Felizberto, São João do Tigre, de Maurício Marro, estamos muito bem acompanhados, turma agradabilíssima. Olá pessoal, vocês vêm de onde? Pernambuco, Caruaru, São Caetano da Raposa, vieram fazer o que aqui nas minhas terras? Viemos passear, orar, rezar, agradecer pelo dom da vida, calendrar a vida. Tudo bem? Olha, tem outra turma aqui, que eu não sei nem de onde, vocês vêm de onde? Caruaru, Portugal. Caruaru, Portugal, e Caruaru é Portugal? Desse jeito. Caruaru, Portugal, país de Caruaru. Sejam bem-vindos às minhas terras, viu? Obrigada, fazendeiro. Beleza, olha gente, é muito massa essa turma, tá? Mabel Cavalcante, que é filha de Lídio Cavalcante, grande poeta, e também irmã de Erlon Cavalcante, do programa da cultura, né? Tarde Sertaneja. Mabel, um beijo para tu, para a Rosa, para a Linete, é muito bom. Professora Ilijane, professor Maurizmar, sua esposa Sônia, tá? Regina Lúcia, Chivo, e também o pessoal que mora lá, né? O Sardinha e a Lila. Gente, um beijo carinhoso para vocês, e lembrando, está aqui no dia 19, lá de frente de casa, toda essa turma aí, junto com os sanfoneiros, vão fazer aquela festa, lá na porta de casa, no cantinho do Zé Pretinho, porque vai ser de 6, e não tem hora para acabar, porque a festa de São José, vai ser na minha porta. É, muito obrigado a vocês, por essa viagem maravilhosa. Gente, essa semana também, daqui a pouco eu mostro as fotos, lá de São João do Tigre, essa semana teve também, o aniversário de 24 anos de morte, dos Mamonas Assassinas, né? Essa banda que deixou um nome, um nome na cultura, não é isso? Era 5 rapazes jovens, com a cabeça diferente, com o pensamento diferente, mas infelizmente, se foram no acidente de avião, tá bom? Então, todo o meu carinho aos fãs, tá? De Mamonas Assassinas, 24 anos. É, a segunda caminhada da paixão, tá? Vai ser no dia 10 de abril, saindo da Igreja Matriz, a gente marcou a concentração, às 3 horas e 30 minutos, tá? Toda a organização da caminhada. Com o destino, a Pedra do Cachorro, no Sítio Onça, e depois, a Fazenda Nova, tá bom? Segunda caminhada da paixão, dia 10 de abril, tá? Informações com Oswaldinho, e tem uma turma aí organizando. A camisa é 30 reais, tá beleza? Olha gente, eu quero parabenizar, a minha amiga Creuza, que é esposa de Mosa Vieira, e todos os vizinhos de Creuza, que moram na Praça São Miguel, lá perto da quadra de areia, tá bom? É, parabéns a vocês, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, plantando, pintando os pneus, tirando a sujeira, enfim, todos os vizinhos, caíram em campo, e tá linda a quadra de areia. Praça São Miguel, tá linda. Creuza, parabéns a você, a Isabela, a Cristina, toda essa turma linda, que mora aí perto da quadra de areia, que estão empenhados, neste projeto, Cidade Limpa. Um abraço pra Boquinha também, tá? E sem posse, tem que agradecer também, a Secretaria de Obras, né? O nosso amigo Belo, e ao prefeito Jadiel, e vice Caio Braga, porque, quando a gente chega na Praça, que tá surja, a gente vai lá, fala com os vizinhos, e começa a limpar e ajeitar, e é todo mundo, é o mutirão, ajudando, então a gente tem que agradecer. E lá no Terminal Rodoviário, presta atenção, hein? Eu coloquei várias fotos, essa semana, tudo que eu falo, eu mostro a foto, hein? Eu mato a cobra, e mostro o pau. É, Dona Zefinha, com a filha dela, Ju, também estão revitalizando a pracinha, de frente do Terminal Rodoviário, que ali, era um muturo, era tanto entulho, tanta metralha, que só Deus acudia, eu cansei, cansei de tirar foto ali, certo? E jogar nas redes sociais, mas se você ver agora, nós passamos por lá, Dona Zefinha plantou, algumas plantas, com a sua filha, Ju, e eu falei com Boquinha, certo? Falei com Isabela, falei com Creuza, para a gente fazer a mesma coisa lá, que lá é pequenininho, né? Fica na chegada de São Caetano, no Terminal Rodoviário, e está lá, Boquinha, já colocou as pedras, já cimentou, vai pintar tudo de branco, Dona Zefinha já plantou, essa semana, se Deus quiser, a gente vai pintar os pneus, vai ficar lindo, quando tiver tudo bonito, aí eu mostro a foto para vocês, tá? E vou pedir a todas as pessoas, que moram perto, do Terminal Rodoviário, tá? e também do Girador de Noêmia, não joguem lixo, nesse canteiro, porque é a chegada da cidade, minha gente, tá bom? Vamos zelar para a nossa cidade, você quer ver a sua casa suja? Não quer, então a nossa cidade, é a nossa casa, então vamos manter ela limpa, tá bom? Eu fico doente, horrorizado, quando eu vejo nas margens da BR-232, o pessoal jogar fogão, geladeira, sofá, eu só queria ser uma autoridade, eu passar naquela hora e prender, quem faz isso? Porque ficar jogando lixo na BR, pelo amor de Deus, não tem aparelho não, viu? Mas devagarinho a gente chega lá, se Deus quiser. Eu quero agradecer de coração, a TS Autopeças, tá? Meu amigo Tiago, tá? Quero agradecer também ao Oswaldinho, da Caminhada da Paixão, que vai ser um sucesso. E, Dona Zefinha, Ju, muito obrigado, Rômulo, muito obrigado Rômulo também, que está ajudando na pracinha, Boquinha e sua equipe, não tem como deixar de fora, Isabelle Creuza e Zebelo, lá naquele terminal rodoviário, tem dois pés de IP, viu? Tem o IP amarelo e o IP roxo, que foi a Veridiana que plantou, tá? Não pode podar, porque senão ele não vai florir, tá bom? Um abraço bem carinhoso para essas pessoas, que cuidam das pracinhas, porque, olha, na Rua do Abrigo também tem, viu? Os moradores que cuidam das pracinhas, isso é muito importante, tá? Quero agradecer de coração, a Fundação Protetora dos Animais, minha amiga Silvia, Silvia, um beijo para tu, viu? A gente continuar ajudando com ração, com detergente, com material de limpeza, enfim, um beijo para você. Ativa WebTV e Cantinho do Zé Pretinho usam a melhor internet da região, Andernet Telecom, Diogo e Jefferson, obrigado pelo carinho, tá bom? Unidune, meu amigo, Nildinho e Joãozinho, muito obrigado pelo patrocínio, sempre. Clínica Dom Pedro, meu amigo, Enio Quirino, trocando ideias com Enio, essa grande referência do nosso carnaval, o homem apareceu em todos os programas, viu? Só escutava Enio e Rodrigo Novak, não tem aparelho não. Enio, um abraço para tu, um abraço para todos vocês. E a farmácia São Caetano, do meu amigo Gilvan, muito obrigado, hein? A pioneira da cidade, desde 1945, aqui no coração da cidade, Gilvan Marquim e família. Comedoria, Dona Neidinha, aqui ao lado do Bradesco, lá você encontra qualidade, um bom atendimento, vá saborear lasanha, sanduíches de forno, todos os sabores do mundo estão ali, tá? Queremos agradecer aos nossos incentivadores culturais, não só no programa aqui, um ramalho, como todos os programas aqui, da grade, da ativa Web TV. Farmácia Bom Jesus, também da minha amiga Marta, um beijo para todos vocês, tá bom? E estamos aqui conversando com essa grande figura, Ozanildo, beleza? Ozanildo, e Exu, tem um grande significado para você, né? Exu, Serrita? É, Exu, começou tudo por Serrita, né? E nós estamos agora, há alguns anos já, acho que há mais de 10 anos, que nós vem acompanhando, a festa, o dia do forró, e a festa, o aniversário de Luiz Gonzaga. É muito bom. Nós temos grandes amigos, né? Nós temos um grande amigo, Joquinha Gonzaga, né? O que é o sobrinho e neto. Um abraço para Joquinha, Nisse, todo mundo, Sara, Januário, né? O neto filho dele. E os músicos que acompanham Joquinha, Cosmo, Eduardo, Serginho, todo mundo daquela turma. Serginho, Dudu, João. Verdade, João. Serginho Gomes, um abraço, hein? Serginho Gomes, Carlinhos, E também mandar um abraço. Andréia, né? Da Pozada Oliveira. Andréia da Pozada Oliveira, que recebe a gente maravilhosa. Verdade, Donizete. Como também Joquinha abre as portas. É verdade, é. Joquinha está de casa. Eita, como é bom a gente chegar em Exu, parece que a gente está em casa, né? Vamos para a mesa de Joquinha, Joquinha toca para a gente, e é aquela alegria toda, né? É verdade, parece que a gente está em casa. E lá em Serrita, Quinho, nós não podemos deixar de agradecer a família Mendes, o senhor Tão Mendes, Zé Mendes, Ah, que casa maravilhosa. Doutor Jurandir Mendes, que agora deram um espaço para a gente, lá na Missa do Baqueiro, que é um lugar muito especial para a gente. Então, nós agradecemos a eles, de coração, tudo que eles fazem para nós lá. É verdade, Olha, muito obrigado mesmo a você, né? Por essa ponte, a Nadir, né? E essa família Mendes aí, que a gente bota a rede, a gente bota o colchão. Minha querida amiga e comadre Nadir, Hermerson, um abraço para vocês, é uma grande baguete, né? É verdade, é a incentivadora da cultura. Ela é, com fé no mundo. Meu compadre Bena, lá em Caruaru, Faldinho, Digão, Digão, ô Digão, um abraço, cara. É muito bom ver essa galera, amigos da Missa. Eu gosto também, que agora está indo com a gente, que é do Gonzagueano, Olha, peraí, por falar nos irmãos Gonzagueano, hoje tem o aniversário de Aparecido. Aparecido, parabéns para você, viu? Um beijo carinhoso do programa aqui, um ramalho, e todos os irmãos Gonzagueano. Valeu, hein? E mandar um abraço para meu amigo, Manoel Luiz e Lurdinha, lá em Belo Jardim, Tiago. E aquelas cantoras retadas, que fazem aquele forrozinho lá, hein? Socorre Mazé. Socorre Mazé, vixi Maria. É do Norte, é gente boa pra caramba. É, muito legal. A caravana lá de Santa Cruz, do Capibaribe. Verdade. Nossos amigos do Flor do Mandacaru. Nossa amiga Nilda, lá em Campina Grande. As meninas lá do Piauí, são gente boa também. É verdade. Que estão com a gente, né? E mandar um abraço também para meu sobrinho, o Elos, também que está aí. Lá do Belo Jardim, né? Está aí com a gente. E eu estou levando agora também outro rapaz, que me quer conhecer. É um amigo meu. que esse ano, se Deus quiser, ele vai comigo também, para a Missa do Vaqueira. Se Deus quiser, vamos embora. E então, tem o nosso, nossa família, lá em Recife, Jefferson, que também organiza uma caravana muito grande. Meus primos, você conhece, né? Claro, com certeza. Vai todo ano também para a Missa do Vaqueira. Muito bom. Muita gente vai. Então, esse ano vai ser um ano muito especial, porque é 50 anos, e nós queremos lá estar todo mundo junto, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pessoal, vou pedir aqui licença, Alcântico, para a gente dar mais uma voltinha em São João do Tigre. Soltar umas fotos aí, do passeio aí, da palestra, encontro maravilhoso, em São João do Tigre, cidade extremo sul da Paraíba. Olha aí, São João do Tigre. Passamos também em Camalaú, a terra de Tia Zefinha, de Joaquim da Venda. Eita cidade linda, Camalaú, São João do Tigre. Gente, é um espetáculo essas cidades, viu? É uma poesia, a gente encontra compositores, artesãos, a gente encontra tudo. A gente encontra tudo, tá? Cícero Dias, cantor e compositor, quero agradecer, que abriu as portas da sua chacra, para nós também, nessa palestra linda. Muito obrigado, Cícero Dias, da família Dias. Feliz Berto Chaves, essa fazenda linda, que nos recebeu de braços abertos, do nosso amigo, professor, educador, Maurismar Chaves. Muito obrigado, Maurismar. Olha aí ele, primeira palestra, onde a gente chegava, era palestra. Na sala, era palestra, no café da manhã, no salguão, na igreja, enfim, tudo isso na capelinha, tudo isso na casa dele. Olha aí, a gente no chão, isso aí foi depois do almoço. A gente sentou, pensando que a gente ia descansar. Aí começou uma grande palestra, foi lindo demais. Muito obrigado, Maurismar, Regina, Rosa, Linete, toda essa turma linda, Willi e Jane. Muito bom estar com vocês, você não sabe o quanto eu aprendo com vocês, viu? é um prazer ser amigos da natureza. Olha aí que maravilha, na hora do café da manhã, todo mundo junto. Chivo, um abraço pra tu, Chivo. E essa turma aí maravilhosa, o pessoal, lá de São João do Tigre, quando fica sabendo que Maurismar tá lá com os convidados, olha, junta artista de tudo quanto é lado. Aí já são as fotos, a missa do vaqueiro, Joquinha Gonzaga, com sua turma, Tássio, Tássio Carvalho, Cosmo, é, já são as fotos aí já da cidade de Exu, e Serrita. Joquinha Gonzaga, muito obrigado. Olha aí meu amigo Ozanildo, Madnadir, os vaqueiros velhos, Donizete, eita, não tem aparelho não. Muita gente aí marcando pra ti, tive que misturar essa cultura linda. Valeu, Ozanildo, olha aí Ozanildo, que massa, teus amigos, foi difícil de encontrar, viu? Porque toda foto tem amigo, viu gente? Olha lá, o irmão e a cunhada do Nadir, muito obrigado também, um beijo pra vocês, digão ali com a gente, marcando presença, Madnadir, Bena, olha ali Bena, eita, forrozinho bom com o Madnadir, viu? Muito bom, tem aparelho não, tem mais? Olha a gente chegando de helicóptero, olha gente, deixa eu contar essa história aí, esse é o helicóptero da Cajuína, como é o nome dele? Da Cajuína São Geraldo, que chegou lá e a gente foi lá, nos receberam de braços abertos, muito carinho, enfim, a gente aproveitou e colocou essa foto aí, né? Isso é do acampamento, no acampamento lá dos Mendes, muito obrigado, todos que organizam a Missa do Vaqueiro, olha a Baraúna, está registrado cada ano, que nós fazemos, é verdade, olha lá as plaquinhas lá, são muitos, muitos anos de história, obrigado Serrita, obrigado Exu, tem mais ou não? Beleza, então tá bom, beleza, eu gostaria só que você mostrasse aí, os vídeos que eu mandei de São João do Tigre, beleza? e aí quem é quem não sofre por alguém Quem é? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora por uma malha santidade? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora por uma grande dor? Deus, meu Deus, glória, vá junto de mim Esse alguém que me faz chorar E me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, glória, vá junto de mim Faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Vai a chuva, vai no chão, é a semente A carinha se reveste em verde manto O riacho se transforma em cor em pesa Mãe da natureza, reza a letra do meu canto Mãe da natureza, reza a letra do meu canto Eu sou fogo, eu sou a água, eu sou o amor Eu sou a terra, eu sou o mar, eu sei que sou Sou vegetal, sou animal, frio e calor Eu sou os rios e oceanos, sei que sou De repente vem um homem e me destrói Como pode ser um filho tão cruel Seus inventos o meu peito de lacera Não sou quem é e ainda ouvejam o meu céu Não sou quem é e ainda ouvejam o meu céu Mas o mundo é uma escola E nessa escola se desperta a consciência Daquilo que devemos ser Eu sou o fogo, eu sou a água, eu sou o amor Eu sou a terra, eu sou o ar, eu sei que sou Sou vegetal, sou animal, frio e calor Eu sou os rios e oceanos, sei que sou Eu sou o fogo, eu sou a água, eu sou o amor Eu sou a terra, eu sou o ar, eu sei que sou Sou vegetal, sou animal, frio e calor Eu sou o ar, eu sou o ar, eu sei que sou Veio Chico, tu chegaste Trazendo a luz do progresso Os guindastes poderosos Demolindo o monte de serra Maquinários monstruosos Levantam mundos de terra Bombas deslocam pedreiras Máquinas cortam barreiras Depois espalhando elas Entre rolos de fumaça O grande aguaceiro passa Na maior velocidade Ondas disparadas soltas Querendo vencer as outras Enquanto a serra deserta Dorme de garganta aberta Deixando as águas correr A quem prestasse atenção Depois dessa inundação A correnteza do rio A Acauã Solta o pio Passa uma reta voando Grita o sol como o bastio Como quem se sobressalta A correnteza do rio O pobre do agricultor No sofrimento profundo Pelo desprezo do mundo Seu grau não tem valor Sempre foi um lutador Do outro povo esquecido Além de desprotegido Ninguém lhe presta atenção É entre toda a nação É entre toda a nação O mais desfavorecido Chegada a transposição Ele procura o doutor Assustado e com razão Doutor vinha lhe pedir Um pouco de atenção O velho Chico chegou Matado a transposição Vim clamar ao povo Cumprir a sua missão De cuidar do velho Chico Com carinho e gratidão Pois se eu soubesse ler Como verdadeira prova A minha placa ergueria E escreveria por fora Água Para quem? Ou para que? O dia O mês E a hora Obrigada Hoje eu mando um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Quando a lama Virou pedra E manda A cara O secou Quando eu vi bastante Seve Bateu asas Foi aí Que eu vim Embora Carregando A minha dor Hoje eu mando Um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Paraíba masculina Mulher macho Sim senhor Eita Pau Pereira Que princesa Já roncou Eita Paraíba Mulher macho Sim senhor Eita Pau Pereira Meu boboque Não quebrou Hoje eu trago Um abraço Pra ti pequenina Paraíba masculina Eita meu Deus do céu Gente obrigado aí Por esse espaço maravilhoso Para mostrar Os amigos da natureza Esse trabalho lindo Caminhos do coração Esse projeto lindo De Mabel Cavalcante De Maurizmar De Regina Lúcia Essa turma linda Que é um projeto Que vai se estender Até Petrolina Caruaru São João do Tigre E vamos ver A gente vai inserir Também São Caetano Nesse projeto Que liga artistas Não só músicos Como também Professores Educadores Artesãos Tudo que tem de bom Na sua cidade Para a gente divulgar lá fora Então isso é muito importante Tá bom Eu quero agradecer Aos meus amigos Nossos amigos Da cidade de Exu E de Serrita Que estão aqui Marcando presença Na live No programa Serginho Cosmo Luiz Serginho Zabombeiro Uéz Uéz teu sobrinho Alain Lá em Cachoeirinha Alain Cachoeirinha Olha tem mais gente Tem mais foto Eu pensei que tinha acabado Olha aí Um abraço aí Para essa turma boa Joquinha Gonzaga Olha que legal Lucas Lopes Lá em Natal Isso Um abraço Olha aí Dentro do carro aí Bena Um abraço Digão Aê Bena Meu compadre Aê Digão Eita Olha na posada Oliveira aí Minha amiga Nisse Um beijo Bem carinhoso Para você Nisse Andréia Com sua filha Joquinha Todo mundo Somos muito bem recebidos Não só na casa de Joquinha Como também Na posada Oliveira Tá Todo nosso carinho Nivânio está pedindo um abraço também Lá no posto Nivânio um abraço para tu Viu Todos que fazem o posto aí E hoje é o aniversário Desse grande artista Almir Roche Parabéns Que Deus te abençoe Muita saúde Muita paz Muita luz Um beijo para você Meu querido E também para Marise Marise Um beijo para tu Criatura Eu não falei que eu ia mostrar A foto dele Eu sou ruim Criatura Olha aí As datas Boas Temos que marcar Presença Olha aí Almir Todo meu carinho E já lembrou Breve no programa Aqui um ramalho Ele Almir Roche Quero ver todo mundo Ligado com a gente Vai ser um terror Vou contratar logo Um batalhão de segurança Lá embaixo Porque vai querer Todo mundo tirar foto Com ele Sei não Marise Um beijo para tu E aproveitando que Marise Apareceu Quero convidar também Todos vocês Através de Oswaldinho E toda a sua equipe Para a segunda caminhada Da paixão No dia 10 de abril Trinta reais a camisa Vamos comprar a camisa Para ajudar essa galera E curtir a natureza Daqui até Fazenda Nova Passando pela Pedra do Cachorro Que é um monumento maravilhoso Tá certo? Vamos ver se tem mais gente Aqui Adeilson Mande um alô Para Belo Jardim Seu irmão É meu irmão Adeilson Adeilson Um abraço para tu Criatura Nina Ferreira Lá do Alto da Saudade Boa noite O Alice Santos O programa hoje está de parabéns Muito obrigado Alice Joelma Mello Um cheiro para tu Sexta-feira Estou ligado no programa Evidência com Ângela Fortunato E Plínio É isso aí Maletinha Vamos ficar ligado Gilberto José Boa noite Quinho Boa noite Obrigado Grande tio Alzanildo Um abraço para o senhor Wesley da Silva José Elias Obrigado pelo carinho Luciano Claudinho Não é quem entrou aqui Luciano Da churrascaria Um abraço Lula da Mayara Baby Um cheiro para você Para a Fátima E toda essa turma linda Aperta aí todo mundo Vai Manda aí Já se mara Certo Lá em Teresina No Piauí Eita coisa boa Gente boa De primeira qualidade Nilda lá em Campina Grande Muito bem Fica à vontade Um abraço para o senhor Nelson Barbalha Lá em Nanuco Em Minas Gerais Ele é um grande amigo E parceiro lá Da Missa do Baqueiro Certo Ele é a esposa dele Dona Lúcia Doutora E todo ano Eles estão lá Com a gente Lá na Missa do Baqueiro Marca a presença também No Arraial do Idoso Em Caruaru Muito obrigado Viu gente E um abraço também Para a minha comadre Nadir E dizer que Deus quiser Estamos juntos Novo esse ano Dá um abraço Para vocês todos Com certeza E comadre Nadir Ela é minha comadre Eu quase nem chamo comadre Mas é minha comadre Eu quero agradecer a ela Não só O artista aqui O Ramalho Como todos os artistas Aqui da região Também de Exu E de Serrita Pela incentivadora Da cultura que é Muito obrigado Não vou falar o que você faz não Porque a gente tem que dar Com a direita Para a esquerda não ver Eu sei que você não gosta Muito dessas divulgações Mas um abraço No seu coração Não só você Como todos os nossos amigos Que apoiam a cultura E que não fazem questão De levar sanfoneiro De levar músicos Para fazer a festa E cantar para Luiz Gonzaga Porque nós artistas Passamos o ano todo Cantando as músicas De Luiz Gonzaga De Dominguinhos De Jackson do Pandeiro Tá certo? É o nosso ganha-pão Então o que é que custa O artista Sair da sua terra E ir para lá Para Exu Para Serrita Cantar E saudar Luiz Gonzaga Porque foi ele Que deixou tudo isso Para a gente Então eu fico doente Quando eu vejo Que um artista Não vai por causa de dinheiro Flávio Leandro Diz que Luiz Gonzaga É a maior indústria Que o Brasil tem Com certeza Com certeza É mesmo Milhares e milhares E milhares de pessoas Com certeza Com certeza E a gente às vezes Escutar que um artista famoso Não vai para Serrita Nem para Exu Porque por causa do cachê Agora quando estava Todo mundo começando a cantar Todo mundo ia para lá Todo mundo ia Todo mundo fazia reunião Na casa dele Agora quando é hoje Para a gente cantar Para exaltar o nome De Luiz Gonzaga Dar uma reforma no museu Dar uma reforma Enfim Eu fico logo revoltado Com isso Então a gente tem que cuidar Daquilo ali Um abraço para a Clemilce Cardoso Também Que toma conta lá do museu Com a ONG Um beijo para você Enfim Para todos vocês Que tomam conta Do que Luiz Gonzaga Deixou Todo meu carinho Tá certo? Todo meu carinho mesmo E parabéns Aparecido Que é colecionador De grandes obras De Luiz Gonzaga Dos irmãos Gonzagianos Tá certo? E você artista Que passa o ano Todinho cantando As músicas de Luiz Gonzaga Dê uma saídinha Vai lá em Exu Vai em Serrita Tá? Cantar e saudar O velho O rei do Baião Porque é através dele Primeiramente Deus E segundo Luiz Gonzaga Que a gente Ganha nosso dinheirinho Não é verdade? É verdade Osandio tem mais um alô Para mandar para o seu povo Para a sua família Vou mandar um abraço Para a turma Lá dos funcionários Lá do posto O fretista Lá do posto Progresso Para o Luciano E os seus funcionários Para a turma E para meus irmãos Lá em Belo Jardim E para todos os amigos Da missa do Raqueiro E... É muito, né? Que você não for falar Com certeza É aqui o dia todo Mas tá bom Valeu a pena Valeu mesmo Muito obrigado, viu? Oxe, eu que agradeço Eu que agradeço Tua presença aqui Com a Avimari Tem aparelho Eu quero mandar um alô Ainda aqui Um abraço para a Cosa A Avimari Se for falar o nome Desse povo todinho aqui Ó, Cosmo Não sei nem como agradecer Cosmo Tá É indiscutivelmente Um grande amigo Um parceiro Ele e toda a sua banda Porque eu cheguei lá Para fazer o show Na missa do Vaqueiro E ele dispôs de sua banda Para fazer o show comigo Joquinha Gonzaga Também não se fala Subi e cantei no palco Com ele Então É uma festa linda Onde todos se encontram Todos cantam com todo mundo Certo? A gente chega lá Não falta um Zabumbeiro Não falta um Trianguíro Não falta nada Tá bom? Então só tenho que agradecer A todos vocês Todo o meu carinho Aos seguidores do Rei Tá certo? Um abraço carinhoso Para a Patrícia Montenegro Que tá assistindo O programa lá no posto Um abraço Patrícia Nivânio Alberlânio Fagner Boa noite meu amigo Um abraço para tu Muito obrigado pelo carinho Sempre Cristiane Maria Assistindo aqui de Ceilândia Distrito Federal Um beijo Cristiane Um abraço para o meu amigo Ozenildo Saudades Alberlânio Olha Não tem apareia não Dudu Golquinho Canta muito Parabéns Obrigado meu rei Você não tem apareia não Anderson Lima Boa noite Anderson Alex Todo mundo Nivânio Tavares Adeilson Lá de Belo Jardim Nina Ferreira Muita gente Marcando presença Aqui no programa E eu gostaria De falar só um pouquinho Antes da gente se despedir Da programação Da Ativa Web TV Na segunda-feira Você tem o programa Rotina Esportiva Na terça Programa Papo de Boleiro Na quarta Programa Quinho Ramalho Quinta-feira Programa Erivaldo Entrevista Meu amigo lá De Tacaimbó É isso aí Na quinta-feira Tem o segundo programa Com Quinho Ramalho E na sexta Programa Evidência Com Paula Santana Tá E tem um recadinho aí Da Ativa pra vocês aí Se liga aí Nesse meu amigo Eita gota serena Tá pegando fogo Dando uma passadinha aqui Pra você não esquecer A Ativa Web TV Tá no ar de segunda A sexta-feira Trazendo as melhores Comunicação Informação Tudo Tudo Tá Nesse canal Ativa Web TV Aqui em São Caetano Tu tá perdendo É dinheiro Porque tu não anuncia Anuncia aqui também O seu produto Gota serena Tá 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 pegando fogo Eita gota serena Tem mais lembrança aí Fala aí Ó Zanildo Ô Vandos Um abraço pra você O pessoal Grazaguiana aí De Caruaru Tá Valeu Parabéns Aparecido Colecionador de obras Tá completando Hoje Um cheiro no coração Gente ó Um abraço carinhoso Para a Fundação Protetora dos Animais Silvinha Um beijo pra você Silvinha Atenção amigos De São Caetano Colaborem com Quilo de ração Ou então com Material de limpeza Pra nossa Fundação Protetora dos Animais Da nossa amiga Silvia Diniz Tá bom Ativa WebTV E Cantinho do Zé Pretinho Usam a melhor internet Da região Diogo Jefferson Um abraço pra vocês TS Autopeças e Serviços BR232 Meu amigo Tiago Um profissional Que não mede esforços Para lhe atender Uma equipe preparada Viu Vale a pena Uniduni Todo kit de berço Simples e americano Cercadinho para o bebê Enfim Muitas novidades Você encontra na Uniduni Ao lado Do supermercado Talita Organização Nildinho E Joãozinho Clínica Dom Pedro Do nosso amigo Enio Quirino Que é uma referência Em prestação de serviços De saúde Nas cidades de São Caetano E Cachoeirinha Conquistando cada vez mais A confiança E a satisfação Dos seus clientes Realizando vários exames E temos mais de 20 especialidades médicas Além de apoiar A cultura e o esporte Enio Muito obrigado por tudo Tá? Você e Riovane É isso aí É isso aí Muita gente Marcando presença Assistindo nosso programa Farmácia São Caetano Na pioneira da cidade Meu amigo Gilvan Todo meu carinho Comedoria Dona Neidinha Desde 1985 Servindo os melhores lanches Aqui no centro Na praça Estácio Coimbra Ao lado do Bradesco Farmácia Bom Jesus De Marta Panificadora Bom Jesus Enfim Quero agradecer A todos meus amigos Patrocinadores do programa E lembrando a vocês Que esse mês agora De março No dia primeiro Completou dois anos Do programa Aqui em Ramalho O primeiro entrevistado Foi Mozar Vieira Até reprisei aí O programa Nas redes sociais Mozar Todo meu carinho Para você Mozar Fiquei muito feliz De você ter aceitado O convite Para participar Desse especial Lá no cantinho Do Zé Pretinho Você sabe do carinho Que meu pai tinha por você Então Não só você Como o Erlon Cavalcante Sebastião Silva E todos os artistas Seguidores de Luiz Gonzaga Seguidores de Onildo Almeida De Jackson do Pandeiro Que vão estar presentes Na porta da minha casa Vai ser um prazer Receber vocês Você vai estar lá Não vai? Quem gostar de forró No dia 19 Na minha porta Viu gente? É isso aí Então quero agradecer De coração A Mozar Vieira Eu quero mandar um abraço Para o Zé Zé Filha Fica à vontade Filha do seu Meu amigo Lucas Certo Aqui em São Paulo Certo Que todos os anos Tem um neto dele Também que é com a gente Não era? Júnior Júnior Um abraço Júnior Gente olha O pessoal que patrocina O programa aqui em Ramalho Como está completando Dois anos Viu? Do nosso programa Tem pessoas que estão comigo Há dois anos Não é fácil você manter Dois anos Um programa Com os patrocinadores Que eu tenho Então Eu só tenho que agradecer A vocês Ao carinho de todos A confiança Tá? A recepção que vocês têm comigo Nas suas empresas Nos seus lares Então esse mês de março Teremos um encontro Eu ainda vou Organizar o local E vamos ter aquele jantar Um especial Do programa Quinho Ramalho Para vocês Patrocinadores Tá bom? Aguardem a data Que eu vou informar A todos vocês Vamos ter um jantar especial Com os patrocinadores Do programa Quinho Ramalho É um presente De Quinho Ramalho Para todos vocês Pela parceria De dois anos Comigo Tá certo? Porque eu sei Da dificuldade Que está no comércio E vocês não medem esforços Tá? Para patrocinar A cultura O esporte Da minha cidade Então Eu só tenho que agradecer A todos vocês Que apoiam a música A dança O teatro Certo? O esporte E os circos Que chegam aqui Tá? Eu tenho que agradecer Porque quando chega um circo Na cidade Eles ligam pra mim Ô Quinho Olha tem um pessoal aqui Do circo Que é um patrocínio Que possa patrocínio Que é meu amigo Então a confiança É a melhor coisa que tem E isso aí Eu tenho de vocês Então que Deus abençoe Cada vocês Para que nunca falte Nada pra vocês Quinho Manda um abraço aí Pra Patrícia Patrícia Um beijo pra tu Tá bom? Muita gente marcando presença Quinho Ramalho Convida Henrique Pra cantar aí Filho do Regis Ah rapaz O Zé Henrique Já veio aqui Já veio duas, três vezes Aqui no programa Tá certo? Mas tá feito o convite Viu Mara? Tá feito o convite Mas o Zé Henrique Já esteve aqui É um grande artista Parceiro da cultura Também E tem uma devoção Maravilhosa Nas festas da igreja Sempre marca presença Então muito obrigado Aos amigos Artistas Que cantam Nas festas Das igrejas Tá? Seja ela católica Evangelica Da Assembleia Enfim Cantou para a igreja Tá cantando pra Jesus Não é isso gente? Então Angela Um beijo pra tu Sexta-feira Vou marcar presença No programa de Paula Tá? Assistindo você E Plínio E também o pessoal do Leão Dourado Que são convidados especiais Do programa Evidência Amanhã eu tô aqui no programa Com Sociedade dos Anjos Não percam Zé Henrique Um abraço Gilvanei de Santos Dudu Gol Quim Ramalho O artista mais completo De São Caetano Sou nada criatura Eu tô apenas caminhando Junto com vocês Paula Santana Um beijo carinhoso Acabei de falar de você Muito obrigado Dudu Gol Gente ó Cristiane do Distrito Federal Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte O nosso muitíssimo obrigado Pessoal de Exu De Serrita De Tacaimbó Gente ó Vocês são maravilhosos Vocês não sabem como é bom Passar uma hora aqui Com vocês conversando Tá? Muito obrigado Quero agradecer do coração Os Anildo Obrigado E tamo junto No dia 19 Na minha porta Viu? Se Deus quiser Vamos escutar Forró de Luiz Gonzaga Jackson do Pandeiro Dominguinhos Tem aparelho não Os amigos da natureza Muito obrigado Por tudo Essa semana foi 10 Tá bom? Amanhã Tem mais que um Ramalho E muito obrigado por tudo Que Deus abençoe a todos vocês E até amanhã Tchau, tchau Obrigado